O pedido de anulação do registro de paternidade não é legítimo quando for motivado por interesse econômico. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado pela quarta turma do STJ já havia criado polêmica ao passar pelas duas primeiras instâncias. Tanto a Justiça Comum quanto a de segundo grau foram enfáticas. A ação de anulação de paternidade não pode ser discutida por pessoas que não sejam o pai e o filho. A responsável pelos bens de um falecido queria anular o registro de paternidade dos herdeiros. Se o pedido fosse aceito, haveria alteração na partilha de herança, que de acordo com o processo, supera o valor de 2 milhões de reais. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que o interesse jurídico relativo à filiação diz respeito apenas ao pai e ao filho. O ministro destacou ainda que o interesse da responsável pela herança era nitidamente de caráter patrimonial econômico. Ou seja, ela estava interessada apenas na partilha dos bens. Por isso, o pedido dela foi negado. Legenda Adriana Zanotto